O primeiro debate na TV aberta com os candidatos a prefeito de Santa Maria já tem data marcada. O debate acontece no dia 23 de agosto, às 9 da noite, aqui na TV Câmara de Santa Maria. A transmissão será ao vivo no canal 18.2 e também no YouTube TV Câmara Santa Maria. Não perca! A transmissão será ao vivo no canal 18.2 e também no YouTube TV Câmara Santa Maria.